E aí, sua linda, me diz uma coisa, a pergunta é que não quer calar. Qual? Melina Califa, você escolheu esse nome porque você é de fato parecida com a famosa Mia Califa ou foi aí uma estratégia de marketing e você meio que foi se... tentando ficar mais parecida com ela? Não, então, há muitos anos, desde a época que a Mia Califa estava estourada, as pessoas me falavam que eu parecia com ela, mas eu não sabia quem era ela. Eu tinha ideia, e aí mandaram uma foto falando, nossa, essa aqui é você? Aí eu vi até a miniatura da foto, aí eu olhei e falei, nossa, será que sou eu? Até você duvidou por um momento. Foi assim, pequenininho, aí eu abri e falei assim, nossa, muito parecida, ela não tinha silicone ainda, né? E a coincidência era que eu usava o mesmo modelo de óculos que ela, com a mesma cor de óculos. E aí eu fiquei, nossa, fiquei assim, meu Deus, né? Só que aí, conforme os anos foram se passando, em muitos lugares que eu fui, as pessoas me paravam na rua pra falar. Sério? Nossa, você sabia que você parece a Mia Califa? Ai, que maravilha, né? Comecei a conhecer ela e comecei a admirar muito, achei ela maravilhosa, então eu adoro. Mas na época você nem trabalhava com conteúdo adulto ainda? Não, ainda não. E aí, quando você descobriu, quando te achavam parecida com ela, você descobriu o que ela fazia, o que você achou? Ai, assim, é maravilhoso, né? Porque eu sempre gostei de gravar, eu sempre gostei. Me falavam, né? Ai, você devia ser, você tem jeito, né? Pra ser atriz e tudo. Eu falava, não, eu não sou atriz, né? Então, aí, na pandemia, comecei a, né? Pensar o seguinte, eu sempre gravei, eu já tinha muito conteúdo que era pra mim, que eu sempre gostei de assistir. Ah, porque você é exibicionista, digamos assim, você gostava de se gravar, de se ver ali e tal. Ah, eu sempre fui. Então, aí, eu pensei em criar as plataformas, né? Pra poder vender, né? E me apaixonei com esse ano útil, agradável. E agora, eu faço um formato bem assim, né? Eu mostro bem o meu dia a dia, mostro as minhas experiências reais mesmo. Porque, assim, a minha vida sempre foi... A minha vida... Posso falar? Claro, pode! Nem te perguntei, né? A minha vida sexual sempre foi, assim, muito agitada, muito interessante. Então, essa carinha de quietinha é só a cara. Então, pois é, é o que eu digo, né? É só a carinha mesmo. A carinha, a vozinha. A gente, eu... Eu gosto, né? Desse contraste, né? De surpreender. É legal, realmente. Você deve ter surpreendido muitas pessoas aí.